Mais uma do disco novo Essa aqui eu gravei com o MC Livinho Já deu Pra que tentar de novo Se a gente sabe muito bem no que vai dar Conheço bem seu jogo Dessa vez não vou deixar você me machucar É sempre a mesma história Você só acorda quando vê de perto o fim Fui, eu tô indo embora Vai doer, mas não dá pra continuar assim Você sempre fala Que vai mudar, que vai fazer acontecer E nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora Se arrepende, se transforma E nunca vê que é com pessoa Você sempre fala Que vai mudar, que vai fazer acontecer E nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora Se arrepende, se transforma E nunca vê que é com pessoa Tô cansado disso Sinto muito, mas o nosso amor chegou ao fim Já foi Já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi Já deu Acabou, o nosso amor chegou ao fim Um milhão de inicio Alguém não te esquece de pedir pra você cuidar Medir a conta de quantas vezes você me fez chorar Chegando, quero mais Chegando, vou mais perder meu tempo com você Que não deu o mínimo valor pra mim Vai domingo, pra passar Tudo passa nessa vida Eu tô decidido, acabou Chegou o fim Chegou o fim Pra que tentar Pra que tentar de novo Se a gente sabe muito bem do que vai dar Conheço bem seu jogo Dessa vez não vou deixar você me machucar É sempre a mesma história Você só acorda quando vem de perto o fim Fui, eu tô indo embora Mas não é mais não, dá pra continuar assim Você sempre fala Que vai mudar, que vai fazer acontecer E nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora, se arrepende Se transforma e nunca vê que é por pessoa Você sempre chora Que vai mudar, que vai fazer acontecer E nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora, se arrepende Se transforma e nunca vê que é por pessoa Tô cansado disso Sinto muito, mas o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou O nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou O nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Já foi, já deu Acabou O nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Já foi, já deu Acabou O nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou O nosso amor chegou ao fim Acabou 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 Essa você manda pra aquele que tá te enchendo, saco